Dentro de você Que está cansado de tempestade e vulcões Muitos invernos e outros verões Que está cansado do gosto do fel Que está cansado do gosto do fel Jesus é mais doce que o mel Jesus é mais doce que o mel Dentro de você mora um coração Pequenininho, frágil, como bolha de sabão Está cansado de tempestade e vulcões Muitos invernos e outros verões Que está cansado do gosto do fel Que está cansado do gosto do fel Jesus é mais doce que o mel Jesus é mais doce que o mel Muitos invernos e outros verões